Fluminense e Internacional se enfrentam em confronto decisivo. Vamos relembrar 40 jogadores que atuaram pelos dois gigantes. O uruguaio Abel Hernandes teve passagem mediana nos dois clubes. O goleiro Agenor não conseguiu se firmar em nenhum dos dois. A Cis surgiu no Inter e depois explodiu no Flu. Craque de bola, Branco foi campeão brasileiro pelo time das Laranjeiras. O lateral Carlinhos foi bicampeão brasileiro pelo Flu. Seninho atuou pelos dois times nos anos 50. O zagueiro Dalton foi uma promessa que não vingou nem no Flu, nem no Inter. Dijair foi campeão carioca pelo Flu em 95. Edevaldo foi convocado para a seleção de 82, quando atuava pelo celeiro de Asis. O volante Edinho cansou de levantar troféus por Flu e Inter. Edmilson Piromba foi jogador dos dois clubes na década de 60. Fabiano Ehler foi bicampeão da Libertadores e campeão mundial pelo Colorado. Flávio Minuano é um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Flávio Minuano é um dos maiores artilheiros da cidade do Flávio Minuano. Flávio Minuano acertou no campo. Rasteiro forte para a área Quase que o centro faz contra Alegria, alegria, alegria Flávio, número 9, internacional O lateral Gabriel foi campeão gaúcho pelo Inter E carioca pelo Flu Gilson Porto é mais um atleta do passado Que defendeu os dois clubes Gun figura entre os atletas Que mais defenderam o Fluminense em toda a história Gustavo Neri não teve grande destaque em ambas as equipes Jandir defendeu a camisa do Tricolor das Laranjeiras em mais de 300 jogos Joaquimzinho, o jogador que quase foi trocado por Pelé Foi artilheiro nos dois times O atacante Leroy surgiu no Flu E se tornou um dos maiores artilheiros da história do Inter Leandro Ávila não conseguiu repetir o sucesso que obteve no Flamengo O volante Leomir conquistou vários títulos pelo Flu O saudoso Lula gravou seu nome na história dos dois gigantes Marinho passou brevemente e sem brilho pelos rivais O goleiro Muriel foi revelado pelo Colorado Gaúcho Jogador engajado em causas sociais O meio campista Nonato teve bons momentos nos dois clubes Rafael Moura ganhou o apelido de He-Man Por se parecer muito com o personagem Sucesso no Beira Rio e nas Laranjeiras Rafael Sobbs foi campeão brasileiro pelo Flu E da Libertadores pelo Inter O time escapa do marcador Arrancou pelo meio Ele tentou a grande bola para o Sobbs Dominou e encarou o Favão Lá vai ele, vai bater, vai marcar O gol, vai tirou, gol GOOOOOOOL Sobbs, Sobbs No bando a bando ele é imbatível Regis foi campeão gaúcho em 97 E Carioca em 2002 Infelizmente, René Weber foi mais uma vítima da Covid-19 O atacante Robertinho ultrapassou a marca de 200 jogos pelo Flusão O centroavante Roger rodou por diversos times do país Tato foi campeão brasileiro e tricampeão carioca pelo Fluminense Tal qual o parceiro Assis Washington despontou no Inter antes de brilhar pelo Fluminense Washington, o coração valente Brilhou no Fluminense de 2008 O volante Wellington Monteiro foi campeão mundial pelo Inter em 2006 Wellington Paulista levantou a taça do gauchão 2014 pelo Inter Wellington Silva despontou como craque no Fluminense de 2008 Mas não conseguiu fazer jus à fama inicial O volante Igor foi bicampeão gaúcho pelo Internacional E vamos fechar a lista não com um atleta que jogou nas duas equipes Mas com um baita treinador Que é um grande ídolo dos dois clubes Abel Braga No Fluminense, ele foi um jogador multicampeão E como técnico, é o segundo treinador que mais dirigiu o clube Tendo conquistado, entre outros troféus Um brasileirão e três campeonatos cariocas Já no Inter, ele é simplesmente o treinador que deu o título mundial ao clube Além de ter levantado outros troféus E ter se tornado o técnico que mais dirigiu o clube em toda a história Este é o canal das listas O nosso conteúdo é exclusivamente sobre o universo do futebol Se você gosta desse tipo de conteúdo Comente, deixe seu like Inscreva-se no canal Até a próxima